Minha mãe acabou perdendo Para um grande fazendeiro Me abusava dos pequenos Meu sangue ferveu na veia Quando eu fiquei sabendo Invadiram terrazinha Trocaram minha mãezinha Pra roubar nossos terrenos Eu voltei pra minha terra Foi com dor no coração Procurando o meu direito Eu entrei num tabelão Quase que eu também caía Na unha do cavião Porque o dono do cartório Protegia os de brulhão Me falou que o fazendeiro Tinha rio de dinheiro Pra gastar nessa questão Responde no pé da letra Não tenho nenhum tostão Meu dinheiro é do revólver E bala no cinturão Se aqui não tiver justiça Para minha proteção Vou mandar os trapaceiros A sete parmo de chão Embora saia uma guerra Vou matar ladrão de terra Dentro da minha razão Vira terra dos caboclo É tirar o Brasil do trilha Olha aqui, Mariluco Olha aqui, Mariluco Foi uma chuva de mala Toca a panga que corria Foi pela primeira vez Que o dinheiro não valia O barulho acabou sendo Entregaram foi de medo Pelas que me pertenciam Arsão bão, hein? Arsão bão, hein? Arsão bão, hein? Eu acho que vai pra frente A sete par de minha pedra Sem futuro, hein? Sem futuro, hein? Vem mexer, ninguém imagina Faltou o violer lá Os arames são de balaia E os morão de carabina Eita! Obrigado!